Boa tarde, rapaziada. Peguei no triciclo hoje só pra mostrar o esquema que eu fiz com o câmbio, a alavanca de câmbio rápido. O cara pediu pra mim aí uns camaradas aí. Eu vou mostrar como que funciona. A pegada é a seguinte. Deixa eu ver se eu vou colocar foco legal aqui embaixo. Aqui, alavanca. Mais ou menos assim. Primeira, segunda, ponto morto, terceira, quarta. Entendeu? Ponto morto. Agora a ré, a ré funciona assim. Eu não queria colocar a ré aqui em cima junto com o manete aqui, porque pra não dar confusão, se isso aí vai pôr a terceira e quarta, acaba raspando a ré. Então a ré eu coloquei aqui, ó, do lado. Entendeu? Tá em ponto morto, né? Aí você chega, puxa aqui. Pelo menos que eu deixo com uma câmera aqui legal. Puxa aqui. Tô com uma mão e solta fora. Aí, puxa a alavanca pra segunda, aí puxa a alavanca pra segunda, engatou a ré. Pra ver que tá engatada a ré. Aí você soltou, enquanto morto, a alavanca desce, já fica no neutro. E já tá no lugar da primeira lá. Aí, primeira, segunda. Primeira, segunda. Ponto morto. Ponto morto. Puxa pra cima aqui. Aí que eu tô com uma mão só, agora é foda pra engatar a ré aqui. Puxa pra cima. Puxa pra cima, engatei a segunda aqui, aí a ré tá engatada. Coisa mais simples, simplesinho pra caramba. Aqui embaixo, o que eu usei? Eu usei o seguinte, eu usei uma peça de, uma peça de suspensão da, não, da barra de direção do Fusca, que é essa peça aqui, que é a barra de direção do Fusca. Usei um varão de amortecedor, tambulador, usei mesmo, usei cruzeta, não usei nada, usei o tambulador, o mesmo tambulador, entendeu? Soldei ela aqui. Usei a rosca aqui pra segurar essa peça aqui, que é da suspensão, da direção do Fusca, né? Uma porca de, de trava, tem essa pecinha aqui pra, pra puxar, a molinha, a mola puxa pra primeira e segunda, é ruim de explicar assim, né velho? A mola puxa pra primeira e segunda, a molinha puxa, cai na primeira. Aí conforme se aciona aqui, aqui já é terceira e quarta, jogou a terceira e quarta lá, e a primeira, e a rexa puxa na alavanca lá na frente. Não tem segredo, não. Aí que pra não filmar e falar nem o tempo, é embaçado. Mas dá pra ter uma ideia, né? Não é nada, bicho de sete cabeças, é simples pra carma fazer. Então, já aqui no câmbio já está pronto, né? A única coisa que eu preciso fazer é levar o banco pra tapeçar, que o banco está aqui. O tanque, eu mudei a boca, pus a boca mais em cima, fechei a do meio aqui, que era aqui, era aqui. Aí fechei e pus lá, porque o tanque fica em pé, cabe mais gasolina, né? Mudei a torneirinha, pus a torneirinha aqui embaixo. A torneirinha vai ficar ali embaixo, da padeira ali. E é isso aí. E o resto, tá a mesma coisa ainda. Acabou o dinheiro, né, velho? Aí fica embaçado. Mas eu tô fazendo umas coisinhas que tá pra mim fazer aqui. Só isso que falta também, só colocar a parte elétrica, tapeçar o banco, e fazer o bicho funcionar. Aí colocar o burrito de freio aqui, o cilindro de freio aqui, que não chegou ainda. E chegando, já coloco, já sangro as rodas. Aí, acho que já era, né? Acho que o tempo é pronto aí, eu posto de novo pra ver como se vai andar, né? Pra que o que vai andar, assim de tudo. Valeu? É nóis! Tá? Obrigado.